Atenção moçambicano, moçambicana, vai perder, ter fama. O Lili Doce, anda cá, anda cá. Vai perder fama. One, two, three, novo talento, let's go. Lili Doce, não está a fazer bem, não está a vir bem. Vamos lá. One, two, three, novo talento, let's go. Não, não está a fazer bem. Acapaz de comer coisas boas, vai perder, ter fama. Let's go. One, two, three, novo talento, let's go. Falta você, é a sua vez, Maite Elieza. One, two, three, novo talento, let's go. Não, não está a vir bem. Let's go. One, two, three, novo talento, let's go. Lembra aquele sataná, não vira atrás de nós, fecha a televisão. Let's go. Não está a vir bem. Você limpa lá com um quartanapo, para fazer bem. São coisas que chega a Portugal e eu ando. Agora, vamos. One, two, three, novo talento. Essa é a artimanha de Lili Uen. Ok. One, two, three, novo talento, let's go. Não, não está a vir bem. Se limpa lá primeiro. Você, Lili Doce, se limpa lá com um quartanapo. São coisas que chega a Portugal e o Ando vai perder, ter fama. One, two, three, novo talento. Não, quando faz a voz, é para matregar outros músicos, Lili A Capitale, ok? Yes. One, two, three. É a nova cena, febre do momento. Se limpa com um quartanapo, se limpa. Para vocês, viu? Está abrindo todo mundo. One, two, three, let's go. Fecha a televisão.